Salve, salve, Aurohokers! Tudo belezinha com vocês? Mais um videozinho do Musal, cara. Isso aí. Você conhece a Esquadrilha da Fumaça? Você sabia que a Esquadrilha da Fumaça também já teve um jato? É. Com vocês, CM170, o nosso queridinho Fulgar Magister. O CM170, ele foi desenvolvido na década de 50 para ser o primeiro treinador a jato do mundo de uma requisição da Arme D'Aler. Na época, a mesma operava os T-33A como treinadores, que era algo normal naquela época você ver adaptações de aviões a jato, que voavam naquela época, como treinadores. Mas então, a Fulgar catou e desenvolveu o CM170 a partir do CM8, que era um planador, que era utilizado para testes de aviões de motores a reação. E aí nasceu então o CM170, que viria a ser um sucesso, tanto na França quanto em outros países, como Israel e até mesmo no Brasil. A história do Fulgar no Brasil começa a ser um sucesso, tanto na França quanto 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 na França. na França, em meados de 1968, quando a Esquadrilha da Fumaça, vendo a atualização de todas as esquadrilhas ao redor do mundo, que estavam já se equipando com aviões a jato, ela decidiu encomendar sete aeronaves do Fulgar, que ao chegarem na FAB foram designados como T-24. Eles voaram na Esquadrilha da Fumaça de 1969 até 1972, realizando 44 demonstrações. Poxa, mas por que não foi assim para frente o legado do Fulgar dentro da Fumaça? Porque o Fulgar não atendia aquilo que a Fumaça passava, ele não conseguia operar em pistas não preparadas, ou seja, somente em pistas pavimentadas. Isso limitava muito o trabalho da Fumaça, que era levar a força aérea para o interior, para cidades onde não se havia o contato constante com a aviação. Então, a Fumaça teve que operar tanto o Fulgar quanto os T-6 dentro desse mesmo tempo. Fado com dois motores, Turbomeca, Marbody 6, que davam ao avião mais de 880 libras de empuxo, essa gracinha aqui era de pura diversão. Você sabe para que serve essa pequena rodinha aqui? Sendo que é um avião triciclo, cara, essa rodinha aqui tem uma explicação simples. Isso daqui vem da origem do planador CM-8, ao qual foi a base do desenvolvimento desse avião. Então, o que acontece? Quando você vinha para pouso, para você perder energia, você cabrava o avião e tocava com essa roda no chão. E o próprio avião servia como um freio aerodinâmico, para você perder força na hora do pouso. A característica de planador, que é o que esse avião levou até então, enquanto ele teve operacional. Outra característica que ele também adotou da época de planador, é a cauda em V. A esquadrilha, infelizmente, utilizou ele em apenas 46 demonstrações. Eu realmente gostaria de ter visto uma demonstração da esquadrilha com esse tipo de aeronave. Cara, nós tivemos um avião desse daqui ainda voando no Brasil até meados de 2009, quando infelizmente ele veio a fazer um pouso forçado e houve a perda total da aeronave. Mas, velho, é um avião fantástico. Só quem já viu voando, tem a noção do que eu estou falando. A vivência civil. A vivência civil. A vivência civil. Você sabe o que é isso? Você já viu isso daqui em alguma aeronave? Cara, isso aqui é um periscópio, tá? Ele era uma aeronave de instrução Então o que acontece? Aluno na frente, o instrutor vinha atrás Porém você pode ver que o assento dele é em tandem, mas é nivelado Ou seja, não havia tanta visão frontal para o instrutor No caso da necessidade dele fazer o pouso da aeronave Então ele usava o que? Ele colocava os olhos aqui nesse periscópio E o periscópio dava a visão do pouso para ele É algo que você vai ver mais comumente em aeronaves soviéticas Você vai ver o MiG, alguma coisa, com o periscópio levantado atrás Só que é bem mais simples do que isso, é apenas um espelho Mas é isso, cara Tipo, era o que tinha de tecnologia naquela época Não existia câmeras? Vai de periscópio Essa é a história do CM-170 aqui no Brasil Nosso querido Fugá Magíster Infelizmente ele não teve uma história, uma bela história dentro da FAB Devido à missão que foi dada a ele Mas creio que ele cumpriu com maestria aquilo que teve alcance dele estar executando É uma aeronave excepcional Lembrando que a FAB adquiriu 7 dessas aeronaves Colou dando em troca 13 parries Como a gente pode ver de frente com ele aqui A FAB trocou 13 parries por 7 aeronaves dessa daqui Que vieram novas de fábrica Para poder atender a necessidade e atualização da Esquadrilha da Fumaça Cara, é uma aeronave fantástica Tem uma história que diz que Alberto Bertelli voou nessa aeronave Eles decolaram, fizeram várias manobras e pousaram E perguntaram para o velho Bertelli O que o senhor achou do avião? E ele falou que até a avó dele voava esse avião Porque é uma aeronave muito dócil Apesar de ser um jato Uma aeronave muito dócil de ser pilotada E ele falou que é aqui que é um monstro É um monstro de ser parecido É tão bom Ou pouco não é um monstro davit Ou pouco não é uma createdâna Então acho que agradece E isso aqui é um pouco parece Essa função dele vai delivered Que é uma coragem Mas é isso pessoal, mais um vídeo aqui da nossa série do Musal, as aeronaves que fizeram história no Brasil Espero que você curta, que você compartilhe, considere se inscrever no nosso canal, ative os sininhos, nos sigam nas nossas redes sociais E quero deixar aqui a minha expressão de gratidão ao Coronel Sarandi, ao Ivan e ao Tenente Rafael que está nos acompanhando, nos acompanhando esses vídeos aqui E dando essa oportunidade de a gente estar trazendo isso aqui para vocês, beleza? Forte abraço!